E nesta sexta-feira, 2 de junho, algumas empresas e também consultorias enviaram as suas novas expectativas em relação à safra brasileira de soja. Foi o caso da Abiove, que não trouxe alterações em relação às suas expectativas de processamento, de exportação e produção de soja na temporada 16-17. E foi o caso da F6 Stone também, que mandou as suas expectativas para soja e milho. Destaque aqui para a Agricultura BR, os números que a F6 Stone mandou em relação à soja, que tem elevações. Você vai ver agora o que a F6 Stone espera da produção brasileira. Você acompanha comigo aqui, a produção e exportação. A F6 Stone trouxe um número aqui para 113 milhões e 20 mil toneladas, um número muito parecido com os dados da Conab apresentado em maio, com exportações de 61 milhões e 500 mil toneladas. É importante lembrar que a F6 Stone estimava, durante o mês de maio, 111 milhões e 800 mil toneladas de soja. De acordo com a empresa de consultoria, o aumento da soja decorreu de elevações nas produtividades nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e até no estado da Bahia. De acordo com a F6 Stone, mesmo com a Mato Piba tendo algumas questões ligadas a problemas climáticos, alguns momentos que tivemos durante o desenvolvimento da temporada 16-17 que não foram favoráveis, o estado da Bahia teve uma melhora em relação às suas expectativas. Vamos ver agora como é que fica a expectativa de produção, de acordo com a F6 Stone, para os principais estados produtores de soja do país, os cinco maiores estados produtores. Nós temos aqui os dados, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem a expectativa da F6 Stone em 30 milhões e 520 mil toneladas. Paraná, 19 milhões e 830 mil. Rio Grande do Sul, 18 milhões e 900 mil toneladas da oleaginosa. O estado de Goiás, de acordo com a F6 Stone, deve produzir 10 milhões e 890 mil toneladas. E o Mato Grosso do Sul deve chegar, de acordo com a consultoria, a 8 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com a F6 Stone, que divulgou seus dados nesta sexta-feira.